Música Música A rosa de Hiroshima, a rosa hereditária A rosa radioativa, estúpida, invalida Música A rosa com si rosa, a antirosa dominar Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada Música Se eu tenho amor, com certeza sou feliz Se eu faço bem ao meu irmão Tenho a grandeza dentro do meu coração Chegou a hora da gente construir a paz Ninguém suporta mais o desagor Paz pela paz, pelas crianças Paz pela paz, pelas florestas Paz pela paz, desacordante de mudar Paz pela paz, pela justiça Paz pela paz, a liberdade Paz pela paz, pela paz, desacordante de mudar A paz no mundo começa em mim Se eu tenho amor, com certeza sou feliz Se eu faço bem ao meu irmão Se eu faço bem ao meu irmão Tenho a grandeza dentro do meu coração Chegou a hora da gente construir a paz Ninguém suporta mais o desacordante de mudar Paz pela paz, pela paz, pela paz, pela paz Paz pela paz, pela paz, pela paz Pessoal Vandê e eu, a gente faz um trabalho de evangelização através da música no Centro ABC O Márcio já disse ontem, parece E eu reforço, o convite a todos vocês que queiram nos ouvir cantar para Jesus E para todos que ali estão Desencarnados e reencarnados Todas as quartas-feiras As quartas-feiras A partir das 20 horas Aliás, a partir das 7 horas A gente toca antes da palestra Depois vem a palestra Depois a gente toca na hora do passe É importante para harmonizar o ambiente Então estão todos, se sintam convidados Reencarnados e desencarnados que estão aqui A comparecer lá no nosso humilde trabalho Graças a Jesus Que a gente foi convidado por ele E por tantos outros lá da casa Que nos incentivam ao trabalho A quem a gente agradece muito Todas as quartas-feiras Então, desde as 7 horas da noite Até o final dos trabalhos Ok? Muito obrigado Ok, bom Muito obrigado Valdeira é realmente um companheiro nosso Lá no Centro Espírita ABC Associação Antônica Rosa Chava Lá na Cachoeirinha Nós vamos celebrar o seguinte Vai ser proposta agora A prece final de uma forma diferenciada Mas eu convidaria os irmãos Com um recado que eu não consigo falar Ao sair nós estamos sendo convidados Para irmos lá para a quadra da escola Mas naquele lugar onde nós lanchamos Que é uma rampa Porque as crianças Que estiveram nesses três dias conosco Na evangelização Terá também uma amostra E eles é que fazem o encerramento Oceano da Cuenem Para nós Então, os pais vão buscar as crianças Nós temos as crianças Podemos lá também para assistir É muito importante É coisa rápida Porque a coisa de criança é rápida Criança é bem objetivo Nós agora, mas o Valdir Eu, eu, eles Vocês sabem o que eu disse A dupla Bá Bá Que é Valdir e Mania E o Valdir e o Bá Bá Eles vão propor agora Tem uma música que nós vamos cantar Ela vai ser a nossa prece final E ela vai ser vivenciada por nós Nós vamos cantar vivenciando-a Enquanto a Mania explica A equipe ali atrás Ela vai estar fazendo alguma coisa Ela vai estar entregando a vocês Uma rosa branca Mas pena que nós não somos poucos Então vai dar para cada um E a Mania vai explicar porquê Ok? Gente É uma dinâmica No qual a gente vai trabalhar A generosidade E a necessidade Que perpassam Todas as duas Pela humildade Então nós Nós vamos distribuir as rosas E aquele que Aleatoriamente, né E aquele que se sentir tocado E quiser passar essa rosa para frente No ato de generosidade Também, aleatoriamente Passe para qualquer pessoa Mas aquele também Que se sentir Sentia a necessidade De ficar com a rosa Fica com ela Porque, na verdade É apenas uma rosa Mas é um ato simbólico de amor E é um ato simbólico Essa rosa talvez Não seja para você Mas talvez para uma pessoa Que você conheça E esteja passando Por um momento difícil Então é isso Nós vamos cantar, né Fica sempre Fica sempre E enquanto isso Vocês participem dessa dinâmica A importância É que fique o sentido Da música É a vivência Da música, né E se você quiser Ficar com a rosa Enfim Se você achar que deve Passar por um companheiro E enquanto nós estivermos cantando Que essas rostas Estejam andando pelo salão Pô, vocês vão ver Vamos lá Vamos lá Um ato simbólico de amor Enriquece o doador Faz sua alma ainda mais linda Para o próximo alegria Parece coisa tão singela Aos olhos de Deus, porém É das artes a mais belas Nas mãos que sabem ser generosas Dá o pouco que se tem Há quem tem menos ainda Enriquece o doador